Olá, boa noite, bem-vindos a mais esta emissão do Caminhos Metálicos com Vida, é o número 49 já, temos aqui já connosco os grandes, os enormes Cruz de Ferro, temos os, pela minha ordem, não é, o João Pereira, temos também o Ricardo Pombo, temos também o Ricardo Teixeira e o Bruno Guilherme, respectivamente baixista, guitarra e voz, guitarista e baterista dos Cruz de Ferro. Muito bem-vindos aqui ao Caminhos Metálicos com Vida, ali o Ricardo Pombo está a tentar encontrar aqui o melhor ambiente, mais tenebroso, digamos assim, para esta entrevista. Pronto, finalmente está cá fora o Leão dos Mares, a minha primeira pergunta é esta, muito simples, isto é um EP ou é um álbum? Essa é para o Pombo, essa é para o Pombo. Ou para o João, ou para o João. Não, é um, é um EP, é um EP, porque nós decidimos, decidimos trabalhar, trabalhar no EP, por vários, por vários fatores. Primeiro, porque acho, acho, achamos, e eu e o João tivemos essa discussão, achamos que para a banda se manter ativa no panorama, hoje em dia, pá neste, no panorama que se vive, tanta banda a editar tanta coisa, um EP era o ideal. Também porque é metade dos custos para a banda, porque uma coisa é gravar 10 músicas, outra coisa é gravar apenas 5, e há menos hipótese de ter fillers, ou seja, nós trabalhamos em 5 músicas, se fossem 10 músicas, se calhar havia 2 ou 3 que eram feitas mais para teres um álbum, percebes? E isto são 5 músicas, trabalhadas com este, com este, neste sentido, serem 5 boas músicas, e eu próprio como ouvinte, também já não me dou às vezes muito ao trabalho de ouvir um álbum completo, gosto de ouvir um EP. Acho que faz todo o sentido nos dias de hoje fazer, editar um EP. E só para terminar, se nós decidíssemos gravar um álbum, provavelmente só terias o álbum de Cruz de Ferro em 2023 ou em 2022. Mas sim, em termos de duração, há bandas que têm álbuns, se calhar com a mesma duração ou até menos, mas pronto. E nunca lhes passou pela cabeça juntar o Irmão de Armas e o Soldado Desconhecido aqui neste lançamento e lançar então sim um disco, certo tema já se pode chamar um LP? Nunca passou isso pela cabeça? João, responde tu. Opá, passou, isso esteve em cima da mesa. Carlos, boa noite. Isso esteve em cima da mesa, só que, opá, aqueles temas foram lançados na altura com algum propósito e sabes que isto às vezes pode ser de ponteira nossa, mas achávamos que estes temas se calhar funcionavam melhor como um todo, sem aqueles dois temas, até porque foram gravados em alturas diferentes, mesmo em termos de som podiam chocar ali um bocadinho. Regravado, não é não? Sim, podíamos ser regravados, mas depois, entretanto, essa ideia do EP, e ficamos, bem, se a gente juntar mais dois temas fica ali uma coisa a meio caminho, não é uma coisa nem a outra. Ainda tínhamos depois de arranjar mais um tema ou dois, se calhar, para fazer pelo menos os oito temas, para se poder, se calhar, denominar um álbum. Então, epá, e ficamos ali um bocadinho, e depois isto, epá, meteu-se este ano estranho, não é? E nós vimos, demorou a terminar, epá, porque depois não conseguíamos terminar as gravações, porque não podíamos nos juntar, etc. Epá, e tornou-se um processo um bocado ali complicado isto, para, de uma forma assim muito clara, de repente, nós quisemos mesmo, epá, encerrar aquele capítulo e seguir em frente. Epá, e aqueles temas podiam a estar, pediam, efetivamente, epá, mas, possivelmente, não estávamos a ter esta conversa agora, se ainda estivéssemos à espera para o juntar. Como é que surgiu a Rastilho, aqui, com os cursos de ferro, para a edição do disco? Epá, se calhar posso responder eu, se calhar, estou mais, se calhar, por dentro disso. Epá, surgiu, como é que, epá, enverdadamos alguns contactos, e o da Rastilho foi, foi o contacto que apareceu com a proposta mais aliciante, ou pelo menos com a proposta que nos, na altura, nos disse mais, que nos pareceu mais interessante. Epá, é pronto, e tem um excelente catálogo, e temos, pelo que temos conhecido, tem um excelente trabalho, e achámos, epá, por que não ir pela Rastilho, pelo menos para tentar chegar a outros públicos, tu normalmente não consegues chegar, se formos nós a trabalhar, como temos, de alguma forma, muito do trabalho tem sido nosso, e tu chega a um ponto que não consegues ir mais longe, a não ser que tenhas ali um nome a empurrar-te, a divulgar-te, a pôr-te lá fora, ou em outros locais, que tu normalmente não consegues. Vocês têm aqui, apresentaram uns produtos, assim, um bocadinho fora do normal, aquele picture, não é picture, diz aquele vinil colorido, não é? Uma cor muito, muito berrante, digamos assim. Vocês pensam que só por aí agora é que vocês, bandas, conseguem vender discos, não é? Apresentar uma coisa diferente, que as pessoas já não se satisfazem apenas com um CDzinho normal, que querem sempre qualquer coisa a mais? Olha, o picture disc foi a pensar em ti, porque aquilo é azul e branco, e tu como adepto do Porto... Já vamos falar sobre isso, já vamos falar sobre isso. Olha, vamos fazer aquilo azul e branco para o Porto, que está a 10 pontos do meu suporte. Carlos Guimarães gostar do... Não, mas agora há certo. A verdade é que mandei eu logo e estou à espera do meu, a verdade é essa, acho que fica bem. Esta semana, esta semana, Carlos. Eu sei, eu sei, eu sei. Agora mais a sério, há realmente um hype com os vinils, não podemos fugir a isso. Eu próprio, sempre, eu tenho esse hype há 30 anos, nunca deixei de comprar vinil, mas na realidade, na realidade, são cada vez menos as pessoas que compram CDs. E são cada vez mais as pessoas que compram vinil. A questão de lançarmos só em vinil partiu da restilha, não partiu de nós. Obviamente que tenho agora muita gente a pedir-me um CD. Até já tive um rapaz que me pediu, se eu podia gravar um CD só para ele, através do vinil. Pá, é complicado, mas é complicado e não é. Nós, provavelmente, futuramente, poderemos fazer uma edição em CD. Vamos esperar primeiro como é que vai correr esta edição em vinil. Mas qualquer das semanas, quem não tem vinil e quem não ouve vinil, é uma boa altura para começar a ouvir, não é? Vocês não é só o vinil também. Vocês já lançaram a Batalha de Torres Novas. Mas não é qualquer banda que tenha coragem de pôr o seu primeiro concerto, editar o seu primeiro concerto, neste caso em K7. Como é que surgiu isso? Foi feito, pá. É preciso ter coragem no primeiro concerto, logo, pá, que às vezes nem corre assim tão bem, não é? Mas correu, mas até correu. Sem contar... Aliás, o interessante num concerto ao vivo é mesmo notar o que corre mal. Pronto, porque isso... Aquilo não houve overdubs, nem fomos a estúdio melhorar o que estava feito. A questão surgiu porque conseguimos o áudio do concerto. Eu remasterizei, masterizei, no caso, não remasterizei, masterizei. Achei que o som estava porreiro. E tivemos depois a Bonso, que mostrou-se interessada em lançar isso em K7. E foi bom porque esgotou. Esgotou em duas semanas, penso eu. Foi mesmo uma coisa que correu muitíssimo bem. E eu tenho pena porque há muita gente que gostava de ouvir e não tem K7. Também não tem leitor de K7. Ou seja, estamos também a trabalhar um bocado para as pessoas começarem a ouvir a música da forma como eu ouvia, de uma maneira mais old school. Por que não? As K7s, aquilo é fabuloso. Eu ouço K7s aqui em casa. Parece que tenho 15 anos outra vez, estás a perceber? Às vezes até me metem cuecas aos gritos como não ouvi K7. E eu não faço isso com CD. Outro Ricardo. Como é que foi este ano para ti? Um ano, fez agora um ano que estamos aqui enfiados com esta coisinha de Covid. Hoje, na altura da gravação desta entrevista, temos mais um início de um desconfinamento, mais outro. Como é que foi este ano para ti? Pai, eu estou aqui em casa cheio de pica, pai. Estou a ouvir. Estou a mal, tivemos concertos, estamos os dentes todos. Fui difícil, não fui para o lado nenhum. Estou sempre em casa. Nem que o áudio supermercado ao lado, pronto. Como é que é, entretanto? Estou a consola, tocar guitarra, sim. Sim, mas sim, espera bem que este ano fica melhor, mas pronto, vamos lá ver. Vai ser difícil, não é? Sabemos todos. Oh, Bruno, e tu? Eu ouço aqui algumas partes aqui deste, alguns temas deste novo disco. Tu andaste a dar-lhe no Red Bull. Eu nem sei como é que o Ricardo deixou que tu fizesse ali certas coisas, pá. Isso, é outra história. Ricardo e João, que companhia. Sabes, eu sempre dei no Red Bull, a maneira de falar. Sabes, aquilo que eu mais gosto de tocar e não desfazendo é Blessed Beats. Eu sou um grande fã de black metal, antigo e novo, sempre fui e adoro tocar rápido. E curiosamente, em todas as bandas onde eu tenho estado, às vezes não surge essa oportunidade, às vezes tocar rápido. E então, o que nós fizemos, o que eu fiz neste caso, a bateria, logicamente, foi a primeira coisa a ser gravada e já foi gravada há bastante tempo. Entretanto, gravei as baterias, trouxe as baterias para casa, fui trabalhando no computador, nas baterias. Tive bastante tempo para o fazer, andei ali semanas, meses, de volta daquilo, e tive tempo para poder fazer experiências. Esta parte soou muito bem, por exemplo, mas no dia a seguir, já lá ia, pá, continuou-me a soar bem, mas se calhar aqui um Blessed Beats, ou uma parte mais rápida, podia soar melhor. Pá, e fui experimentando, e houve muito Blessed que eu meti e depois tirei, até porque eu sei que tanto o João como o Ricardo não são grandes adeptos de Blessed Beats. Não sou eu, não é verdade. Não, não é verdade. Tirando o Ruxfola, o Ricardo Teixeira, esse é maluco também. E então, eu fui fazendo experiências, e até que houve um dia, pronto, eu ia mexendo nos temas e ia enviando. E até que houve uma altura que o Pombo e o João ficaram assim um bocadinho lixados, tipo, what the fuck, o que é que este cara já andou a fazer? Pá, a próxima vez tu gravas os temas e não mexes mais. E eu achei curioso, e eu disse na boa, pá, tem calma, deixem-se estar, deixem que isso, deixem que o som vos entre na cabeça, e eu tenho a certeza que daqui a algum tempo poderão ter outra ideia, outra opinião. É pá, caso não gostem de todo, eu cá estarei e posso alterar. Coisa que não aconteceu. Felizmente o Pombo e o João adoraram, me deixo-te à parte, gostaram muito do meu trabalho, e a coisa ficou, o que me deixou também muito feliz. Oh, Carlos, posso interromper? Sim. Houve uma vez que eu liguei para o João e disse assim, ó João, o Bruno está passado, mano. Pá, o Bruno passou-se da cabeça, pá, isto temos que falar com ele, porque o gajo está totalmente alucinado. Mas a coisa estranhei, ao início, mas depois entranhou-se, entranhou-se. E nós tivemos bastante vezes essa conversa. Mas há uma coisa que eu quero salientar, e que é importante. Este trabalho, a composição da bateria, é de raiz feita pelo Bruno, pela primeira vez. E o Bruno já toca connosco há cinco anos. E foi a primeira vez que ele teve a liberdade total, porque os nossos outros álbuns foram gravados pelo Orlin, tirando o Guerreiros do Metal, a versão maior, onde ele também tocou, mas as músicas, na realidade, já estavam feitas. Ele só teve que tocar mais ou menos o que estava. E nós demos-lhe essa liberdade total para ele compor as baterias. Mas, pá, eu hoje ouço o Epi, e acho que ele fez um trabalho fenomenal. Mas houve alturas em que eu realmente ligava o Jorge. Ó, João, pá, temos de falar com o Bruno, que o gajo está... O gajo variou. O gajo variou. Sabes que... Desculpa interromper-te, Pomp. Sabes que isto... Eu digo isto muita vez, e por acaso comento isto muita vez com o Arrudo, por Zanchantia, que é uma grande amiga minha, além de colega de banda. Eu, toda a minha vida, fui o outro gajo. Ou seja... É pá, isso não é para o outro lugar, por outros que têm outras conversas. Não, não, sou um bocado estranho. Porquê? Eu começo a tocar em 97, 98, com o Chibórium. E eu, quando entro para o Chibórium, vou fazer a promoção e tocar um álbum já gravado. Passado uns anos, lá consegui gravar o meu próprio... Lá consegui gravar, mostrar o meu trabalho num segundo álbum de Chibórium, que eu acho que, pesadas as condições, até nem ficou mal. Entretanto, já fiz parte de várias bandas, onde os bateristas saíam... Ah pá, nós conhecemos o Bruno, o Bruno toca fixe e tal... Íamos buscar o Bruno lá, ia o Bruno tocar coisas que outras pessoas tinham feito. Chegou à altura do Acol, foi a mesma coisa. Na altura, tinha saído o Alguém de Cardoso, o nosso produtor. Tinha saído e eu entro para o Acol. No entretanto, quem gravou foi o Daniel Cardoso, quem gravou o segundo álbum do Acol. E eu entro para tocar uma coisa que outro tinha gravado. Com o Enxantia foi a mesma coisa. O baterista, o João, saiu e eu entro a seguir e vou tocar tudo aquilo que ele tinha feito. Opa, isto para não falar noutras bandas que eu deserrasco. Eu deserrasco muita banda ao vivo. A malta precisa de um baterista, o baterista que não está disponível, ela saiu. Pá, falamos com o Bruno, que o Bruno tem um saca facilmente. E a minha vida tem sido basicamente assim. E eu aqui estiquei-me ao máximo, tal como vou esticar ao máximo agora com o próximo trabalho de Enxantia. Assim, aqui não me estiquei ao máximo, abusei em algumas partes. Porque se eu me esticasse ao máximo, eu acho que eles hoje em dia não me falariam. Mas pronto. Mas o motivo também tem a ver com isso. Percebes, eu ando nisto há tantos anos e tive tão pouca oportunidade de mostrar realmente aquilo que eu sei tocar e aquilo que eu gosto de tocar e as minhas influências, que foi um processo natural. Eu simplesmente fui-me esticando. E pá, infelizmente, olha, sou-o bem. Sou-o bem. Não está, e ainda bem que é assim, porque quando chegar àquele ponto em que tu gravas o álbum que está 100% e está satisfeito, eu acho que isso não é bom. Não está como eu gostaria, a nível do meu desempenho, do meu trabalho. E pá, mas posso dizer que está para aí a 80%, o que para mim já é aceitado. Da minha parte, da minha parte. Bem, ficamos a saber que és um verdadeiro tapa-buracos, não é? Neste ponto de vista. Ora está. Dei ser um outro gajo. É melhor dizer isso do dizer que é o outro. Não, isso é o melhor. Isso é o melhor. És um tapa-buracos. Estou o melhor. Digamos que é mais... Estou o melhor. É mais à guerreira do metal, isso. Exatamente. É mais à metal. Mas bom, eu quando ouvi o Visualizer e ouvi a Nau dos Loucos, depois, agora ouvi o Bispo, o EP, neste caso, o Conselho de Guerra, eu também fiquei assim um bocadinho naquela, tipo, o que é isto? Isto é o Bruno Passou-se. Foi o que eu pensei logo, foi a minha reação, foi o Bruno Passou-se. Também foi essa a tua ideia, assim, um bocadinho. O que é que os fãs têm dito sobre... Conhecem, para já, dois temas, a maior parte deles. O que é que eles têm dito sobre esta prestação, digamos, da bateria? É para ti, João. É para ti. Para mim. Para mim. Da bateria. É pá, sinceramente, ainda não tive, assim, grande feedback, para além de que... É pá, em específico, penso que não falaram nada em específico. Falaram do tema, em geral, alguns comentários, pá, por Facebook, etc. E o gajo vai vendo no YouTube. Pá, falam bem do tema, dizem que está escatacular, etc. Pá, um bocado sempre muito genérico, agora. E é bom. E é o pormenor de falar... Sim, o que é bom. Só que, realmente, quando falam desses pormenores que os Estados agora a falar, por exemplo, falarem da bateria, neste ou naquele tema, ou daquele solo, que é a coisa... Por exemplo, porque esse tema, estamos a falar muito da bateria, mas esse tema tem um solo que é único ainda, neste momento, na discografia de Cruz de Ferro. Não tens nenhum solo daquela maneira. Portanto, é tudo... Quando falam nesses pormenores, é pá, é bom e valorizarem, ou não gostarem, vá. Porque é sinal que ouviram com atenção. Quando, normalmente, é pá, falam, gostam, etc. É pá, é sempre muito bom, é ótimo. Mas, quando vem alguém dizer, é pá, aí que é um bocado, está espetacular, aí é outra coisa. Estás a perceber? Já estamos a falar de outra maneira. Mas, é pá, no geral, não ouvi ainda ninguém falar em particular. Eu, ainda não ouvi. Agora, não sei se os meus colegas têm alguma coisa diferente para dizer. A bateria também obrigou-os um bocadinho a encher um bocadinho mais o som, ou seja, tornar um bocadinho mais grave, mais agressivo, mais pesado. Isso denota-se nesse disco, que a produção está mesmo ali cheio de esteroides, digamos assim, toda cheia. Não, mas isso, mas isso, isso partiu da minha composição. Eu é que já compus as músicas assim, e a bateria foi ao encontro à composição. Há uma coisa em cruz de ferro que nós sempre, que eu, pessoalmente, como compositor principal da banda, sempre quis. Foi evoluir bastante e termos um som moderno. Ou seja, eu quero que cruz de ferro soe a uma banda de 2021. Aquela questão do pessoal pensar que nós somos aquela banda do old school dos anos 80 e que querem, que a gente soa, ou que nós queremos soar há anos 80, isso é uma falácia, isso não existe. Nunca existiu, porque se tu fores ouvir o Guerreiros do Metal, se tu fores ouvir as baterias do Guerreiros do Metal, apesar da afinação das guitarras estarem no mi-standard, é aquele heavy metal, os próprios riffs são aquele heavy metal mais old school, se tu fores ouvir a bateria que o Arlindo toca no Guerreiros do Metal, é uma bateria já muito musculada, já muito poderosa, e a roçar já fora do heavy metal, um bocado. E foi um bocado por aí. Nós sempre viemos a evoluir. O Morreremos de Pé já é um álbum mais pesado. E eu, este, o Leão dos Mares, é mais pesado, é mais pesado. Não deixa de ser heavy metal, porque nós queremos fazer heavy metal, não queremos estar aqui com, não vamos ficar trash metal nem dead metal. Queremos fazer heavy metal. Mas queremos fazer um heavy metal que sou a 2021. E nós, eu brinco muito com as afinações, eu tenho músicas que é numa afinação, tenho outras que é numa outra afinação, o João está sempre chateado. Eu vivo é mais chateado, não é? O João está-me sempre a chatear. Cara, quer dizer, agora tenho que comprar mais um baixo, tenho que comprar um baixo para tocar as músicas. Eu acho que é isso. Eles chateiam-se comigo. Olha, mas eu, são pormenores que eu gosto de trabalhar, que eu gosto de trabalhar, e é bom que tu tenhas ouvido o álbum, tu, Carlos, ouviste o álbum e realmente reparaste nisso. Está mais pesado. Está com mais power, percebes? Mas não deixa de ser heavy metal, não deixa de ser aquele heavy metal. A identidade mantém-se lá, e sem dúvida. Sim, sim, sim. E indo ao encontro da ideia do pombo, assim, as músicas estavam, a base das músicas estavam feitas, e eu apenas lá meti a bateria. Independentemente de ser mais rápido, mais volento, tentem, por exemplo, não alterar nenhum tempo, não alterar nada. Encaixe-se lá a bateria, meti as minhas ideias. Não mantiveste o tempo, mas duplicaste ali o beat. Exatamente, exatamente. Ou seja, tentem arranjar uma forma, e felizmente, como eu já te disse, tive imenso tempo para isso, para não alterar a voz das músicas. As músicas estavam feitas, e eu cheguei lá e encaixei a bateria de várias maneiras. Agora, acho que a identidade com os de ferro, e nós já falamos sobre isso muitas vezes, não se perde, porque, na minha opinião, e não desvalorizando ninguém, muito menos o João, eu acho que a alma de Cruz de Ferro está nas partes épicas com as guitarras. E eu acho que isso não foi perdido. E mesmo eu alterando algumas coisas na bateria, acho que só veio realçar essas partes. Por isso, concordo plenamente com o Pombo. A ideia deste EP, para além de tentar manter o nome da banda ativa, porque os tempos que correm, isso é uma coisa que interessei muito, e não terem, se calhar, lançado já o álbum, terá a ver com algum receio. Imaginemos que vocês lançavam agora um álbum, e depois não podiam tocar ao vivo tão cedo. Porque para já, nós estamos naquela fase de indecisão, porque abrimos hoje novamente o confinamento, mas nada nos diz que daqui a três semanas ou um mês voltemos tudo ao mesmo. Eu acho que sim, mas pronto. Como? Achas que sim? Eu acho que sim, mas pronto. Não adianta. Eu, hoje, fui ali ao postigo tomar um café, e para aquilo que eu vi na rua, já vejo as pessoas a caminhar na rua sem máscara, sem qualquer preocupação. Ora está. Ora está. Vocês também têm um bocadinho esse receio de terem um álbum e depois não poderem tocar ao vivo, também foi por isso que se calhar limitaram-se um bocadinho. Ok, em vez de parar mais um bocadinho e lançar o álbum, ou não, vamos lançar este EP e depois trabalhámos mais tarde no álbum? Ou seja, a pandemia influenciou-vos nesse aspecto? Aqui a questão principal, não é a pandemia, aqui a questão principal é nós neste momento estarmos a lançar um novo trabalho, estarmos a lançar um novo trabalho, e pessoalmente, e nós pessoalmente, já temos quatro músicas prontas para um novo trabalho. ou seja, estamos a conseguir fazer com que a máquina comece a funcionar como sempre nós quisermos, e nunca conseguimos, porque nós quando gravamos um álbum, com dez músicas, depois com os concertos e com a questão de andar a tocar e andar a divulgar o álbum, não há tempo para fazer músicas, eu não consigo, eu demoro muito tempo a fazer músicas com a Cruste Ferro, é um processo demorado, e eu hoje em dia sinto-me bem, porque sei que estamos neste momento a lançar um trabalho, e sei que tenho basicamente um trabalho quase pronto, em termos de pré-produção, nós já temos quatro músicas prontas, totalmente prontas, prontas para ir gravarmos, que eu até já mandei para o Bruno, já mandei para o João, já mandei para o Ricardo, ou seja, isto começa-nos a dar aquela engrenagem que nós sempre quisermos, que é estarmos a lançar um álbum, podemos ir tocar ao vivo, mas já temos músicas prontas, nós nunca conseguimos isso, sempre foi difícil manter esse ritmo, por isso é que saiu um álbum de Cruste Ferro, só o passado um tempo, e eu acho que é mais importante, não estamos a pensar na questão de tocar ao vivo, neste momento, isso já nos saiu um bocado, e só para culmatar aqui a questão da pandemia, a pandemia foi importante também para o álbum soar como soa, porque o primeiro confinamento, nós tínhamos as guitarras ritmo gravadas, e o baixo, e a bateria, e tudo o resto, foi gravado, gravei eu, no meu pequeno estúdio, consegui gravar as orquestrações, os solos de guitarra, e as vozes, e isso, parecendo de não, faz com que o álbum soe mais coeso, e eu vou-te explicar porquê, porque tive muito tempo para gravar os solos, sozinho, porque uma coisa é estarmos a gravar um solo, de 30 segundos, com o Orlindo a olhar para ti, o Bruno a olharem para ti, o João a olharem para ti, naquela, então, mas este caso nunca mais grava o solo, e tu chegas a um ponto aí que o solo, olha, está feito, está bom, está bom, percebes? e este caso não, este caso, se foi preciso, provavelmente até tenho aí solos, 30 segundos, que demorei 4, 5 horas a gravar, mas estava sozinho, estava com o meu tempo, e este álbum, o que mostra, é uma coesão, nesse sentido, e a pandemia, nesse sentido, fez-nos bem, porque este álbum está coeso, por os solos, tão bons, eu gosto de ouvir estes solos, e normalmente se vou ouvir, normalmente nós músicos, ouvimos o nosso trabalho, e pensamos sempre assim, epá, isto podia estar melhor, podia estar melhor, e neste álbum, neste EP, é o primeiro trabalho de Cruz de Ferra, em que eu realmente ouço, e não tenho muito isso, gosto mais ou menos, daquilo que está feito, porque houve muito tempo, as vozes, demorei muito tempo a gravar, porque estava naquela, epá, isto, se calhar já não vai haver, com ser pressão de pressa, também não há pressa, ou seja, trabalhar sem pressão, é muito importante, e foi o que aconteceu. Está bem. Temos aqui mais um, um novo convidado aqui, na entrevista, é o Eurico Gomes Dias, Ricardo, podias apresentar aqui, às pessoas, quem é o Eurico? Então, é assim, o Eurico é, como eu costumo dizer, o quinto elemento, de Cruz de Ferro, desde o início, portanto, o Eurico é um historiador, já consagrado, a nível nacional, com vários livros escritos, e é quem nos ajuda, realmente, a fazer as letras, e ir buscar também as histórias, que nós temos sempre para contar, histórias da nossa história, que normalmente não será por nós, ou por mim, que ele vai buscar certas histórias, e é ele que às vezes me liga, olha, pombo, pá, porque é que não vamos falar da história X, ou da história Y, e é uma figura importantíssima na nossa banda, e faz parte da banda, como eu costumo dizer, e é nosso amigo de infância, e é também metaleiro, metálico, pronto, desde puto. Eu ia começar a falar aqui, da parte mais lírica, digamos assim, vocês mantêm aquela ligação à história de Portugal, como é óbvio, e para já, pombo, ia-te perguntar se isto, o Leão dos Mares, era alguma piada relacionada com o Sporting, mas facilmente se percebe, facilmente percebe que é sobre o Alfonso Albuquerque. Não, 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 é sobre o Ruben Namorí, eles é que dizem que é sobre o Alfonso Albuquerque, mas na realidade, é sobre o Ruben Namorí. Eu sei que é neste ganho. Nós estamos aqui, o Leão dos Mares é sobre o Porto Albuquerque, o Lidador é sobre o Salomentes da Maia, como é que vocês, a novos loucos, que é aquilo que me intriga um bocadinho mais, qual é a história que está por trás desta história, digamos assim, Eurico? Para viva caríssimo, mais uma vez, não tenho o prazer de conhecer, cumprimentar e a massa associativa, que é sempre um gosto. De facto, essa história relativamente à Nau dos Loucos é uma história que pertence um pouco mais à mitologia do Norte da Europa do que propriamente à nossa realidade nacional. Loucos há em todas as latitudes e longitudes, mas, de facto, a Nau dos Loucos faz parte, por exemplo, das tradições germânicas, das tradições mais tarde ou medievais, da Escadena Ávia, um pouco também para o sul da Inglaterra. Bem, mas seja como for, tem uma raiz germânica muito presente. E a ideia da Nau dos Loucos é basicamente uma daquelas formas que as sociedades medievais ou pré-modernas, de alguma forma, tentaram sempre desembraçar daquilo que é indesejável ao grupo comum. Portanto, até era muito usual naqueles tempos, entre outras artimanhas, enfiar com tudo o que era lunáticos, degradados, prostitutas, todos aqueles que, ao fim e ao cabo, eram excluídos da sociedade, enfiá-los dentro do bote, seja pelo rio ou pelo mar, e, portanto, longe da vista, longe do coração, não é? Portanto, a Nau dos Loucos também tem uma certa, vá lá, uma certa semelhança com outros mitos náuticos, como, por exemplo, os Ergonautas. Todos nós temos uma tradição Ergonauta muito própria, os descobrimentos, num certo sentido mais mítico, também não deixa de ser a viagem dos Ergonautas lusos. Pronto. Mas, de alguma forma, a Nau dos Loucos não deixa de ser um pouco aquela ideia de que há sempre a loucura está muito presente no seio do grupo social, não é? E, portanto, a Nau dos Loucos é também um convite ao desprendimento, não é? É um convite também um pouco à loucura desregrada, digamos assim. Todos os loucos embarcavam e nós, não é por acaso que até há um cruzeiro ou vários cruzeiros de metal pelas caraíbas, portanto, acredito que aquilo seja verdadeiramente o Manau dos Loucos, como deve ser portanto, acho que essa analogia até estará bastante engraçada, não é? Ricardo e Eurico, como é que surgem aqui, como é que são as minhas ideias para a parte lírica dos temas? Como é que é esse brainstorming, digamos assim? O brainstorming... Podes falar, Eurico, podes falar, podes falar. Eu, de alguma forma, acho que eu sou conhecido um bocado pela uma imaginação prodigiosa, não é? modéstia à parte, portanto, acho que nunca tive grande dificuldade em encontrar loucuras para nos expressar. E depois também temos aqui uma biblioteca imensa, não é? Que ao fim e ao cabo também nos vai facultando o suporte bibliográfico e científico, que também sustenta as letras cruz de ferro, que não são escolhidas também, ou pelo menos não são pensadas numa lógica obviamente louca, mas que tem um fundamento historiográfico muito vivo, digamos assim. Por vezes, e já aconteceu por diversas vezes, estarmos, estarmos o... eu e o Eurico e o João é a mena cavaqueira a bebermos umas cervejas e de vez em quando vem o assunto e o, por exemplo, o Eurico diz-nos olha, pá, por que não falarmos do Gonçalo Mendes da Maia numa próxima música? Ok. E depois vamos assentando, vamos assentando as coisas. Eu, por exemplo, uma das músicas novas que eu fiz, até fui eu que liguei ao Eurico. Eurico, é pá, olha, estamos aqui, porque andei a ler sobre pirataria e descobri, nós temos agora uma música nova que vai, há de sair num próximo trabalho que se chama Bota Fogo. E eu, no fim de ler sobre Bota Fogo, que foi o Manaus com 361, como é que se diz? Bocas de Fogo. Bocas de Fogo, a maior nau, uma das maiores nau, por isso é que se chamava Bota Fogo. E na altura, eu próprio, achei muito interessante o assunto e liguei ao Eurico, ó Eurico, é pá, olha, deixa eu dizer aqui uma música sobre o Bota Fogo. E depois o Eurico faz-nos uma descrição, escreve-nos logo uma letra, normalmente nunca é a letra que ele não escreve, porque depois eu tenho de trabalhar a métrica, tenho de trabalhar muitas coisas. E, ó Carlos, há uma coisa que as pessoas têm que ter noção, cantar em português dá muito trabalho e nós perdemos muito tempo com a parte lírica, para as palavras soarem-nos bem ao ouvido, não é? Isto dá muito trabalho, porque o pessoal pensa que o cantar em português é corriqueiro ou é... Não, não é. O cantar em português dá trabalho e às vezes perdemos tanto tempo com a parte lírica como com a parte da música. É ela por ela, são duas coisas que dão muito trabalho as duas, não é? E pronto, se bem que uma próxima letra há de ser o Ricardo Osfola que vai fazer que ele fala bem português. Eu costumo dizer que uma frase em português é só a azeiteira, mas uma frase em inglês já se ouvei e é a mesma frase, não é? É essa a mesma frase. Por acaso, o Gonçalo de Mendes da Maia, que é o lidador, porquê que optaram por falar sobre ele, que é uma figura menor, não é, na história de Portugal, mas é uma figura que tem uma grande importância naquele início da nossa nacionalidade. Eu também sou um amante de história, Portugal, então podíamos estar aqui a falar horas, mas porquê que escolheram o Gonçalo de Maia, por exemplo? João? Aí está, foi mais uma daquelas histórias, como o Ricardo estava aqui a explicar há pouco, é daquelas coisas que nos surgem, tal como surgiu à toa o D. Afonso Alquerque, ou seja, a própria história de vida, os seus feitos, acabam por fazer algum sentido serem contados e serem aqui abordados, porque todas estas histórias, aliás, se olharmos para o álbum para o Mocaremos de Pé, que também temos o de Cepado, o D. Diogo de Almeida, ou seja, são tudo pequenas histórias que normalmente não são abordadas, vá, se quisermos, nas cadeiras ou na escola ou nos livros de história habitualmente, habitualmente no livro de história quando estamos em termos de escola ou assim. Portanto, são pequenas histórias que fazem algum sentido nós trazê-la à lume, não é? E que, de alguma forma, são temas que, é pá, dentro do heavy metal fazem algum sentido, não é? Se calhar não faria muito sentido andarmos aqui a contar o Milagre das Rosas, não é? Com Pedro e Inês, é uma coisa que se calhar não faria muito sentido para nós, mas há aqui estas histórias, é pá, as próprias histórias têm força, os próprios nomes são nomes muito bons, que fazem todo o sentido serem explorados e valorizados, melhor dizendo, dentro do heavy metal, musicados enquanto heavy metal. Agora falava-me um só um bocado chato, que é, assim, nós estamos aqui atualmente a viver uma, acho que a pandemia fez mal às pessoas estarem fechadas em casa muito tempo, fez um bocadinho mal à cabeça das pessoas. e que me já implicaram com o vosso nome da banda, não é? Cruz de Ferro, que também já implicaram. Não têm medo que um dia deste também venha aí uma vaga, ah, estes gais falam sobre a história de Portugal, são, e comecem a colar-vos a coisas que eu sei que não são, nem que não é lógica nenhuma, e uma das últimas notícias foi a questão do padrão de descobrimentos, não é? Por exemplo, como é que vocês encaram esta situação? Olha, a mim preocupa-me mais essas pessoas do que me preocupa o pessoal da extrema-direita, na realidade, percebes? Porque nós, neste momento, estamos a viver uma época do, 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 forma, para que eu acho que está já a atingir níveis, eu tivemos que lidar com esta questão de sermos cruz de ferro e falámos da pátria e de sermos considerados nacionalistas ao início, mas depois passou, e na altura tivemos essa preocupação e houve quem nos, realmente, associasse à questão mais da política, da extrema-direita. Nós, pá, o Bruno, talvez seja aqui a única pessoa que possa estar um bocado mais ligada à política, porque, de resto, os Fola, quer a X-Box e cerveja, não é? Depois o João, o Leorinha, pá, eu próprio não sou político, não tenho nada a ver com político. Durante uns anos isso passou, mas agora, realmente, começaram outra vez a falar, inclusive, mandaram um e-mail a Arrastilho, um cliente de Arrastilho, a dizer que Arrastilho estava a dar nome a bandas de extrema-direita, por causa de nós. Pá, aqui a questão, e o Eurico pode explicar bem o que é a Cruz de Ferro, a Cruz de Ferro não tem nada a ver com questões de extrema-direita, com questões nazis, a Cruz de Ferro era uma medalha dada por bravura em campo de batalha, tem muito a ver com as nossas letras e com as nossas coisas. Pá, eu preocupo-me, sim, preocupo-me, neste caso, é as pessoas que andam a pintar o Padre Alves Vieira e a dizer que ele era, que era isto ou que era aquilo. Pá, preocupa-me essas pessoas e realmente estamos a viver um momento em que isso para mim é mais preocupante do que, por exemplo, o Ventura e esse gás, pá, cada um com as suas ideias. Mas nós não temos nada a ver com política. E quem nos conhece, e o Carlos, tu conheces-nos, ele já nos conhece pessoalmente, pá, sabem que nós não temos nada a ver com isso. Não, eu acho que isto tudo é uma grande parvoíce, sinceramente, não é? Porque se se essa vaga, digamos assim, nos pede para sermos tolerantes com os outros, tendo em conta a identidade que é que eles são, a cultura que eles têm, não perceber que ao falar de um lidador e aquilo que ele fazia aos mouros, temos que adaptar à cultura daqueles tempos e àquele tempo que era. Obviamente. Esse relativismo é importante, não vamos negar tudo o que está para trás. A gente sabe, o Conselho do Kerk era, pá, era o que era, era o que era, mas não quero dizer que deixemos de ter orgulho, não é? Naquilo que ele fez, a importância que teve na história, pá. E tu tens os a mão na marça a falar dos vikings e com as espadas no ar e a cortar... Era violar e matar a vaga direito. Agora não vão dizer que os homens são malucos e que são... É pá, por amor de Deus, acho realmente que estamos a viver um período difícil nesse sentido, por isso é que eu já nem vejo televisão para não me enervar com isso. Só os jogos do Sporting e mesmo assim... Olha, Carício, posso dar uma palavrinha quanto a esse assunto? Qual te deves? Vamos lá ver uma coisa, nós de facto vivemos tempos um bocado curiosos porque no fim de contas todas estas extremas, seja extremas esquerda ou extrema direita, não deixam de cair na mesma tentação estúpida de fazer um novo revisionismo histórico. Não se enquadra de maneira nenhuma com qualquer acontecimento que efetivamente passou. Porque obviamente isto é tal coisa, tal como existe uma história pessoal, também existe uma história de um país. Com as suas coisas boas, más, empuadas, imaginadas, recontadas, até porque qualquer historiador é um verdadeiro mentiroso. E portanto, qualquer história de Portugal é uma representação. Não deixa de ser ficcional. e portanto, até começar e rebobinando só um pouco, muito rapidamente, até com a própria nomenclatura do grupo Cruz de Ferro, vamos lá ver uma coisa, nós temos atualmente no exército português, nas forças armadas portuguesas, melhor dizendo, a condecoração de Cruz de Guerra. Portanto, a Cruz de Guerra deriva diretamente até no seu design e na sua acessão da medalhística, este palavrão, da verdadeira Cruz de Ferro porociana, que nem é uma era porociana. Portanto, passaram o, passou o Império alemão, veio o terceiro, veio a República de Weimar, veio o terceiro, veio toda essa rapaziada, veio os tempos, vieram os tempos, inclusive, democráticos e pós, Muro de Berlim, mas a Cruz de Guerra estava lá nas condecorações. E ainda há dias reparava, toda a gente ouviu falar dos médicos alemães, militares, que vieram dar ajuda no combate à Covid e, curiosamente, lá estava o C-130 da Força Aérea alemã, o de Baffe, com a Cruz de Guerra germânica. Portanto, se ela fosse, obviamente, conotada com algo racial, obviamente, nós sabemos, com o regime nazi, e utilizou essas medalhas. Tal como usou suástica, que já era utilizada por povos há milênios. Precisamente, claro, é uma deturpação do sentido original, não é? Portanto, olha, se me perdoa um pouco a linguagem, vozes burros não chegam ao céu. E, portanto, não há nada como investigar um bocadinho, ler um bocadinho, e puxa realmente qualquer... Se me disserem assim, os Cruz de Ferro praticam um lirismo pátrio, eu assino por baixo. Há essa evocação do tempo histórico português, não é? Esse enaltecimento, que até também nos faz bem massajar um bocadinho o ego nacional, não é? Portanto, que também anda nas ruas da amargura. Portanto, quando as pessoas vão para um concerto de Cruz de Ferro e cantam e sabem as letras de porra, como eu já tive a ocasião e até o orgulho de sentir isso ao vivo, essa força, essa empatia do público, é porque as pessoas vivem e se identificam com aquelas letras, não é? Estão a crer que se elas fossem pan-germânicas ou fossem nazistas ou de extrema-direita, qualquer pessoa com o mínimo bom senso vê e sabe distinguir a diferença, não é? E mais não digo quanto a esse assunto. Eu acho que a falta a ignorância é que leva às vezes a estas coisas. Vocês falamos à pouco de cantar em português, em termos de internacionalização, sentem que isso aí é uma dificuldade acrescida para a banda ou não? Ou acham que soar um bocadinho diferente aos ouvidos de um inglês, de um francês ou de um grego poderá trazer uma mais-valia? Eu penso, nós, quando este projeto foi idealizado, foi sempre um projeto idealizado para o povo, para o português. Eu nunca pensei, nem quero, nem quero, ir tocar à Alemanha ou ir tocar, não faz parte do nosso... Há uma coisa que as pessoas têm que ter em conta. eu conformei o projeto Cruz de Ferro e falei que o João já tinha 4, 5 músicas, eu já tinha 36, 37 anos, já não éramos putos, já queríamos fazer uma coisa. A questão de Cruz de Ferro, a banda, é mesmo feita para o povo português, para os portugueses. É uma banda nacional, é uma banda portuguesa e nós gostamos muito do nosso cantinho e não queremos sair daqui. Eu não estou, quando faço músicas de Cruz de Ferro, não penso na internet. Estamos agora realmente a ter algum hype no Brasil, o pessoal está a gostar, estamos a ter... Foi para isso que compuseste a Bota Fogo, não é? Ora, aí está, mas é verdade, é verdade, estamos a pensar um bocado no mercado brasileiro porque já temos também uma editora brasileira que está interessada em lançar lá os nossos trabalhos, mas de qualquer das maneiras não pensamos na internet, o pessoal pergunta-nos sempre isso, isso não dificulta a internacionalização, não faz diferença porque quando formei Cruz de Ferro não foi a pensar nos espanhóis, nem nos franceses, foi a pensar no nosso povo. Tão cedo, não poderemos ter concertos normais, mas poderá haver alguma abertura onde as pessoas, maior parte delas terão que estar sentadinhas, de máscara, mas eu acho que uma banda que morreremos de pé, nunca na vida faria concertos para a gente sentada. Sim, também depende um bocado, quer dizer, e desculpa se interromper alguém, é assim, eu falo no meu exemplo que eu acho que foi a única pessoa que durante este confinamento... Estás habituada de ficar sentado? Sim, aliás, o pomo está sempre a chatear o meu juízo, porque eles estão a tocar, estão nos copos, estão a curtir e o gajo lá atrás está sempre sentado, que é uma chatice. Mas pronto, isto para dizer que eu acho que fui a única pessoa de todos nós que, Rústio Ferro, que ainda deu um concerto em tempo de pandemia. E assim, é estranho, é estranho que eu vejo o público sentado, mas, correu bem, por acaso foi com o Enxantia, foi no cinema incrível, o espaço estava reduzido a 60 pessoas, e toda a gente curtiu, eu também acredito que as pessoas estivessem com muito acerto de concertos na altura, isto foi, penso eu, em novembro, novembro, dezembro, não me recordo, mas deu um concerto em confinamento, pá, e é estranho, é estranho, é muito estranho, estás a ver montes, montes, neste caso eram só 60 pessoas assentadas, mas pelo menos estavam a curtir, estavam divertidos, estavam a curtir, pronto, não foi tão mal quanto isso. é diferente, mesmo para um gajo tocar o vivo, ver o pessoal lá estar sentado, mesmo que eles estão a curtir, vai ser verdade diferente, para tocar, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Só o pico, vejo o pessoal assaltar, e tal, e morre, e cantar as letras, como o Eurico já tinha dito, isso está de muita energia, em cima do palco, mesmo que estás todo roto na meia da música, olhos para o pessoal e continuas, obviamente, é até a fim da batalha. Exato, morreremos de pé. Ricardo, me passa pela cabeça então, ficar obvio destas condições para já. Não, eu até fiz questão de fazer um vídeo sobre isso, se fores à nossa página de cruz, acho que não faz grande sentido, pelo menos para nós, acho que prefiro, prefiro esperar, prefiro esperar e realmente a trabalhar nas cenas novas, porque isto a mim também me dá um balão de oxigênio porreiro, porque o tocar ao vivo às vezes é um mal necessário e às vezes nem sempre, eu preciso estar em forma para tocar ao vivo e neste momento não estou, estou com 110 quilos, preciso ainda de fazer um certo... Isto já não é um pomba, já é uma... É uma abstrúxia. É uma abstrúxia. Agora também... Uma gata du, recheada. Não falemos sobre isso, não falemos sobre isso, não vale a pena. Eu vou dizer isto a rir, eu vou dizer isto a rir, mas não tenho graça nenhuma, também estou com um problema de saúde grave, estou com bronquita gemática, a partir de janeiro deste ano que tive que ir para o hospital, tenho que andar a dar à bomba, ainda não estou a 100% para tocar ao vivo e até estou a aproveitar essa fase para... Ainda bem, olha, ainda bem que não temos concertos marcados porque realmente se calhar não os podia dar agora. Por isso, estou a aproveitar o máximo para compor, para trabalhar na banda. O João, estou sempre em conversa com o João diariamente para falarmos da banda, a ver o que é que podemos fazer. Pá, tenho... É isso que eu estou a dizer, já tenho quatro músicas novas, feitas, que eu acho que estão fenomen... Pá, estão muito boas e estou com essa pica de estar em casa a trabalhar. Quando for preciso tocar ao vivo. É pá, obviamente que quando der para tocarmos todos ao vivo, obviamente que estarei, estarei em princípio, estarei. Estarei disponível para isso, obviamente, e espero que agora também já melhor, já só dou à bomba de vez em quando, também costumo dar a esta bomba. Pronto. Mas de qualquer das maneiras, é pá, penso que já não estou a fazer grandes contas de ficar ao vivo até em outubro, pelo menos, não estou a ver a situação, agora vamos esperar. Eu penso que a partir de outubro a coisa possa melhorar, mas nós precisamos de ficar ao vivo, porque nós realmente para vender as t-shirts, para vender os... Ou seja, temos um problema que todas as bandas neste momento têm. Nós precisamos de ficar ao vivo para vender o merchandising, para vender as coisas, e realmente faz-nos falta de tocar ao vivo, pá, mas não estou ansioso para tocar ao vivo, sinceramente. Eu gosto, gosto muito do trabalho de casa, por isso, estou naquele limbo, não estou como a Esfola, está a dizer, para tocar. Eu estou mais calmo, eu estou, eu pessoalmente estou, olha, eu aproveito para falar no Esfola, na guitarra, porque o Esfola deu-nos um sangue novo. Tu também, quando ouvires o nosso, tu já ouviste o nosso EP, e quem for ouvir o nosso EP, vai notar um sangue novo, que é o do Esfola na guitarra, porque o Esfola é um pouco mais novo, é mais novo que nós. Houve cenas diferentes do que nós ouvimos, apesar de nós, na banda, somos muito ecléticos no aspecto musical, mas o Esfola realmente vem-nos dar uma maneira de tocar diferente, ele tem uma palhetada muito boa, e isso, acho que, já agora que ele está aqui também, e faz parte da banda, obviamente, também dá-lhe esse valor, porque a sonoridade, a sonoridade mais pesada, de Cruz de Ferro, e mais moderna, tem muito a ver também com o Esfola, que é o maior, que é o maior, que é o maior. Eu acho que a cena de tocar ao vivo, é assim, eu estou com pica, como eu já disse, estou com pica de tocar ao vivo, o quanto antes. Olha, mas tu tocas sentado, eu se tocas sentado, se eu tocas sentado, também estava com a pica. Aliás, o gajo dos, daquela banda que tem o Estevam Churches, O Sércio. O Sércio. O gajo dos processos, também deve estar na boa para tocar ao vivo, o gajo toca numa cadeira de vasos, está bom, vou cantar. Coitado. Mas eu acho que é importante tocar ao vivo, eu estou com pica, mas pelo menos, é pá, tocar com segurança. Claro. E eu digo, eu toquei, eu toquei, dei o tal concerto que eu vos disse, mas eu, e com todo o respeito que eu tenho pelo Osático Demons, e eu sei que até foi um concerto especial para eles, porque eu toquei com, porque eu toquei com, com enxântia, fomos abrir para, para a Tic Demons, eu não me sentia nada confortável, sabendo que estávamos em pandemia, então o que eu fiz foi tipo, dei o meu concerto, logo a seguir, vim cá para baixo, arrumei o meu material e vim-me embora, quase, quase que, que ia fugir. Embora, atenção, a organização, tivesse o seu cuidado e havia a segurança, mas acima de tudo também, para, acho que é necessário para a saúde mental e para quem lida com uma depressão há muitos anos, como eu, e em que nesta fase, pá, está a ser muito difícil, acho que me iria fazer muito bem, muito bem, mas por outro lado, também estou consciente que não será nos próximos tempos e, além disso, também não confio muito, não confio muito nas manobras, nas atitudes do povo. Eu hoje, por exemplo, saí à rua há bocado à tarde e ouvi tanta gente, tanta gente, era um dia normal, muita gente sem máscara, algumas pessoas com máscara, pá, ok, percebo porquê, o desconfinamento começou hoje, mas, eu não sei até que ponto, as pessoas estão fartas de sair, estão fartas de ficar fechadas em casa, eu respeito isso, eu também, epá, mas neste momento tem de ser e temos que ir até ao limite para daqui a poucos meses podermos seguir com a normalidade, mas, mas pronto, isto para dizer que, ok, tocar, precisamos daquela pica, mas no nosso caso para, para a saúde mental, que também é a saúde bem importante, mesmo. Ora, quero-vos agradecer por estarem aqui, só queria que, agradecer ao Urico também, pela presença, e queria-vos pedir uma mensagem para quem nos está a ver e ouvir aqui no Caminhos de Tal, porque Urico, podes começar tu? Caríssimos, é Paulo, esse é um cruz de ferro que faz bem a cabeça, não é? Melhor remédio para a solidariedade mental é ouvir cruz de ferro e alto e bom som, portanto, e venham aos nossos concertos, não há medo de haver concertos, e portanto, e também não deixem também de exaltar a nossa história, porque ao fim e ao cabo, esta aliança entre a música e a história não deixa de ser muito, muito importante, e também para a valorização também desta nossa alma nacional que anda tão embaixo e que precisa também desse alento, digamos assim. Muito obrigado. Desfala. É pá, pronto, sim, estamos a gente todos em pica, mas temos de nos aguentar agora, as coisas estão vão abrindo, é pá, pessoal, protegem-se, sempre com respeito, não é? E acho que não vale a pena fazer planos agora nessa altura, vamos ver onde isso vai dar e quando isso vai dar a bem, temos o Esbaldo Sarder, obviamente. A gente vê, pessoal. Bruno. Pessoal, se mantenham-se em segurança, se toda a gente quer voltar à vida normal e se querem concertos, isso depende de toda a gente, depende de nós, de toda a gente, pá, é uma questão de termos juízo, é uma questão de termos cuidado e se tanto querem ver concertos em breve, pá, depende de vocês, meu, depende de nós, temos que ter cuidado, vamos ser conscientes, porque se assim for, acredito que ainda este ano consigamos dar-nos grandes concertos, nós e outras bandas que estão como nós ou pior ainda, por isso, pá, força e, pá, e acima de tudo muita consciência. João. Viva. Pá, olha, hoje são o Caminhos Metálicos, hoje são os projetos do Carlos, todos com muita qualidade, pá, e é sempre um gosto assistir, pá, e hoje são bandas nacionais, pá, hoje são, há muita boa banda, há excelentes projetos que a malta pura e simplesmente lhes passa por cima, não estou a falar da gente, estou a falar das outras todas, cento e tal, não, 500 e tal bandas ou mais que estão praticamente ativas, hoje são, cai muita coisa, mas aliás, há para todos os gostos e com muito boa qualidade, há muitos trabalhos excelentes a sair quase semanalmente. Tentas aí com os Açores? E os Açores também, está em Portugal, está em Portugal, e também é com ilhas, nos Açores também há lá muita coisa boa, é verdade, não é só queijo e vacas, portanto. Olha, mas olha que o queijo lá é muito bom. Pois é, pá, mas não é só, não é só, também há lá outras coisas boas, portanto, pá, e stay safe, não é? mantenham-se seguros e vê se este ano a gente volta à estrada para nos encontrarmos por aí. Um abraço. Muito obrigado, João. Ricardo, vai ser este ano, pá, é desta, não é? Pelo visto, pá, tu vais sair à rua, vais conseguir sair à rua, tirar lá o casco de colo, vais-te, aí do baú. Eu até acho que os, eu até acho que os, os Sportingistas deviam ser todos, todos vacinados, entretanto, para podermos, para podermos sair todos em maio. Olha, e a frase, o que eu tenho que fazer é, se saírem no carro, por amor de Deus, se virarem, metam, façam pisca, que eu há bocado ia batendo. E eu isso, eu tenho que ver os de ferro. Muito obrigado, e mandem um beijinho à tua filha. Obrigado. Obrigado, nós, Carlos. Muito obrigado, Carlos. Abraço de ferro. e espero que em breve consigamos estar todos juntos, ok? Tá, obrigado. A gente se vai ao vivo. Grande abraço. Obrigado. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho